Apreciadores de azeite de oliva extra virgem tem um local para comprar produtos de qualidade diretamente de olivicultores do Rio Grande do Sul, no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a CEAP. É a Feira do Azeite Gaúcho, que ocorre durante dois sábados por mês e comemorou cinco anos. A Feira está completando cinco anos, começou em 2019, meio timidamente, porque a gente viu que 2019 tinha sido uma safra muito boa e tinha muitos produtores já querendo apresentar seus azeites para a população. E aí nós lembramos desse espaço aqui na Secretaria da Agricultura e juntamos então a Feira dos Azeites com a Feira que já existia dos Agroecológicos e desde então essa feira vem se consolidando como um ponto importante para o consumidor de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, vir conhecer os azeites gaúchos, os azeites extra virgem gaúchos. A parceria entre a Secretaria da Agricultura, por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura, o ProOliva e o Instituto Brasileiro de Olivicultura, o IbraOliva, iniciou em 2019 com 12 participantes. Hoje são 16 produtores de 11 municípios. Nós temos produtores de todo o estado, até da fronteira da Grande Porto Alegre. Eu acho que o mais importante é o consumidor conversar com o produtor, com o fabricante do azeite, com o olivicultor, saber como é que é feito o azeite e com isso o consumidor se torna um cativo aqui dessa feira, porque ele vê como é produzido o azeite gaúcho, as dificuldades, como é que é feito e a qualidade do azeite gaúcho, que é o mais importante, que ele pode degustar, escolher qual é a variedade, se é mais picante, menos picante, mais suave, mais frutado. Tem essa opção da degustação e é um aprendizado, é uma aula aqui para o consumidor. Produtor desde 2019, Ricardo está na feira desde o início. A feira é um ponto essencial para nós, não só de comercialização, mas como troca de informações entre o consumidor e a gente. Então aqui praticamente todos são produtores, né? E tem cliente que chega ali com várias dúvidas. O cliente descobre que um azeite tem quatro, cinco variedades, que cada azeitona faz um tipo de azeite. Aí ele consegue identificar seu paladar, comprar o que lhe convém. Então essa feira aqui para nós é essencial. Estamos aqui desde 2019, faça chuva, faça sol. Todo primeiro e terceiro sábado de cada mês nós estamos aqui. Das oito da manhã até o meio-dia, meio-dia e três de quando tivermos momentos que a gente está aqui. A troca com o público, a interação com os nossos clientes, promove a cultura do azeite aqui no nosso estado. Sobre esse aspecto, eu tenho que puxar a participação do nosso Paulo Lipe, aqui da Secretaria de Agricultura, que originalmente nos trouxe essa ideia. Na época éramos poucos, pouquíssimos, que compramos a ideia. E tem que fazer um agradecimento especial ao pessoal da Secretaria, na figura do Paulo Lipe, que se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje. Tem referência também ao Eudes, que é a planta rural, que ele também foi um baita impulsionador. A feira conta com diversos tipos de azeites, além dos blends, que é a mistura de dois ou mais azeites elaborados com diferentes variedades de olivas. Ainda podem ser encontrados outros produtos derivados do azeite. Ela já era uma... a mãe dela já era cliente da nossa empresa. E aí, coincidentemente, nós fornecemos o azeite para ela e ela começou a fazer com o azeite baúcho. E aí é o nosso azeite que está presente nas receitas dela. Ela é de origem italiana, as receitas são de família, da bisavó dela. E ela está se apropriando a partir da mãe dela, está se apropriando dessas receitas. A de rumos é da Pão e Maria, que desde que ela abriu, a gente tem parceria, que ela vende o nosso produto e ela usa o nosso produto na confecção. Aí eu também trouxe para a feira para divulgar, porque ela é na Duque de Caxias. Ela tem pães artesanais maravilhosos, sem fermentação. Ela tem café da manhã maravilhoso também. A pequena Estefânia, desde cedo, já aprecia o azeite. Ela ama azeite de oliva. Quando eu comecei a introdução alimentar dela, com papinha, a gente sempre colocava um fio de azeite de oliva em cima da papinha dela e ela acostumou com o sabor. Até hoje ela come. Adora. Come até puro. Sim, a gente sempre compra há anos já azeite daqui. Já provamos quase todos. É muito bom. Eles são realmente... Tem um custo-benefício bom. É um produto que a gente vê raramente no mercado. Então, só vindo aqui mesmo para encontrar. E são sempre de excelente variedade. Sempre são bem intensos, bem... Assim, eu gosto de azeites bem fortes, né? E aqui eu sempre encontro. A comemoração dos cinco anos de feira teve música, com direito a um bolo e, é claro, regado a azeite. Saúde, felicidade, em um conço do dia, paz e alegria na labura da amizade. Pura é gente sencilla, paz e alegria na labura da amizade. Viva afeira, sem g Today! Viva afeira, Sousa! Obrigado.